Viajei por tanto tempo Nem tudo é como se espera Nessa vida tão sincera E não organiza a dor De pobre sonhador Que só pensa em viver Mesmo que em outra esfera Mesmo que em outra era Quero ser um mais amor Um nobre vencedor Um orgulho pra você Nosso amor é invencível Mesmo sendo impossível Mas quem sabia em Marrakech A vida nos esquece Pra eu te contemplar Um lugar que só haja virtude Nem um ser humano rude Onde um grande sonhador Posso encontrar no amor Motivo pra cantar Nosso amor é tão incrível Mesmo sendo impossível Faz sonhar Yeah, 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 yeah Impossível faz sonhar Yeah, 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 yeah Impossível Nem tudo é como se espera Nessa vida tão sincera E não amenizador de um pobre sonhador Que só pensa em viver Mesmo que em outra esfera, mesmo que em outra era Quero ser um mais amor, um nobre vencedor, orgulho pra você Nosso amor é imbecil, mesmo sendo impossível Mas quem sabe em barraqués, a vida nos esquece De eu te contemplar, que só haja virtude Nenhum ser humano, onde um grande sonhador Fosse encontrando amor, motivo pra cantar Nosso amor é tão incrível, mesmo sendo impossível Impossível faz sonhar Impossível faz sonhar Nosso amor é imbecil, mesmo sendo impossível Mas quem sabe em barraqués, a vida nos esquece De eu te contemplar, que só haja virtude Nenhum ser humano rude, onde um grande sonhador Fosse encontrando amor, motivo pra cantar Nosso amor é imbecil, mesmo sendo impossível Nosso amor é tão incrível, mesmo sendo impossível Incluído 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 A CIDADE NO BRASIL